Meus amores, a gente pode encontrar, olha pro meu dedinho aqui, olha, a gente pode encontrar na natureza, são cinco reinos. Reino Monera, tá? Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plante e Reino Animale. Não esqueça que o Reino Monera nós podemos encontrar com os principais representantes, quem? As bactérias e as arqueas. Pra quem nunca ouviu falar das arqueas, são seres não tão recentes, que encontraram, são vivos em locais extremos, pouco parecidos com as bactérias. Mas não são bactérias, tá? Protistas, podemos encontrar algas e protozoários. Algas e protozoários. Reino Fungi, claro, os fungos, leveduras, cogumelos, bolores. Reino das plantas, as plantas, reinos animais, nosso reino são os animaizinhos, tá? Característica do Reino Monera. Lembra que doença causada por bactéria, bacteriose. Doença causada por protozoário, protozoose. Doença causada por fungo, não vai me colocar fungose na prova, tá? Doença causada por fungo é micose. Por planta, geralmente não tem. Animal, a gente chama de zoonose. Zoonose de animal, tá? Reino Monera, só pra gente ter uma noção geral, tá, galera? É o único reino procarionte. Todo o resto vai ser ocarionte, bactéria. No Reino Monera, todos são unicelulares. Só tem uma célula, tá? A maioria também tem parede celular. Olha que interessante. No Reino Monera, eu tenho tantos seres que são autótrofos. Tem bactéria que faz fotossíntese, Kennedy? Tem, tem. Kennedy, o que é quimiosíntese? A gente vai falar melhor depois, mas a quimiosíntese é produzir também um próprio alimento, mas eu vou tirar energia não da luz, mas de substâncias químicas. E tem bactéria também que é heterótrofa. Não esquece. No Reino Protista, algas e protozoários, todos eucariontes, unicelulares e pluricelulares. Eu tenho alga que é uni, eu tenho alga que é pluricelular. Protozoário sempre é unicelular, tá? Pode ter parede. As algas, autótrofas, tá? Quase todas. Protozoário, heterótrofo. Não esquece disso. Os fungos, fungos, eucariontes, multicelular, pluricelular, tem também, apesar de não estar aqui, tem fungo unicelular também, unicelular. Vou dar exemplo lá da cerveja levedura, unicelular, fungo. Só que uma característica dos fungos, meus amores, os fungos, eles são, só pra ter uma noção, heterótrofos. Só que eles são, deixa eu falar aqui pra vocês, tá tudo escuro aqui, mas os fungos, eles são heterótrofos, só que eles são heterótrofos por absorção. No nosso caso, é por ingestão. Mas olha que interessante, não é só os fungos, não só os fungos. Exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A aranha, ela é parecida com fungo. A aranha, ela tem a digestão extracorpórea. Como é que ela faz? Ela perfura a presa dela, vomita dentro da presa, deixa fazer a digestão e depois ela só absorve, tá? Só absorve. É a aranhinha. O fungo faz a mesma coisa. O fungo elimina as enzimas dele no meio, faz a digestão e depois ele só absorve. Então a digestão do fungo é extracorpórea. É fora do corpo dele. Depois a gente vai resolver o exercício disso, tá? Não esquece, aqui é um geral que você vai dar uma anotada. Depois a gente vai resolver o exercício. No reino das plantas, claro que todas as plantas são eucariontes, multicelulares. Todas as plantas fazem fotossíntese. Não esquece disso, tá? Claro que existem algumas exceções, mas pro ensino médio não. E animais são eucariontes, pluricelulares, sem parede celular. Todos são heterotrofos. Deixa que a gente explica.